um filhotinho de caranguejeira pega deitado as fotos não, eu to filmando é bem de frente essa aqui é pequenininha olha o cheiro dela olha cara desalo eu acho que isso ai é fêmea olha só olhou cheirando ou o que vou botar para o lúdico de cima não se mexe diabo ah eu sei uma coisa jogar água água? olha ali é uma suspensão nessas 8x4 8x8 essa aqui é pequenininha isso vai para o mato que é muito então eu vou botar